Música Te amar, bem devagarinho, te dar amor e gostar, vou ser perdido pra te amar E quando a noite chegar, quero estar com você, em coadinho ao seu corpo, a gente poder, é de prazer E quando você cansar, quero que descanse no meu amor Quero ser seu amor Música